Música Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele inventando o requebrado Parece um boneco desengonçado Papai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Papai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele inventando o requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele inventando o requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pai Francisco entrou na roda Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele Como ele inventando o requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele inventando o requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá com seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão